Salve rapaziada, sou o Nathalel, estou aqui para mais um vídeo, mais um vlog, estou chateado, beleza? Rapaziada, estou renderizando um vídeo aqui do unboxing dos produtos para minha moto, para jogar no YouTube, né? E eu acho interessante rapaziada, a maneira que o TikTok está fazendo com a galera. Tá, eles tem um robô automático e tal, que analisa, não sei se é o robô, se é uma pessoa viva, não sei que merda que é, desculpa a palavra. Tá, mas eu fico indignado, olha só, vou descer aqui, aviso sobre a sua conta, vou clicar, né, beleza? Está aqui minha conta, vamos clicar na minha conta, né? Olha que interessante aqui, temos dois vídeos que foram excluídos, um foi postado agora, era meio-dia e um, do dia 26 do 6, ontem, postei ontem, estou gravando para vocês hoje, é dia 27, beleza? Então, postei ontem, já foi excluído hoje, excluiu? Acho que eu na hora, não ouvi também. Esse aqui foi publicado dia 19 do 4, esse vídeo aqui de baixo, ó. Pode ver que é um vídeo infantil primeiro, e o segundo tu vai ver, está ali minha foto, é só uma coisinha de fundo, nada básico. Vamos ver? Aí eu vou clicar na minha filha aqui, meu, só dá uma olhadinha aqui comigo. Tá? Porque, ó, vídeo removido, esse vídeo viola nossas diretrizes da comunidade, cara. Eu tenho esse vídeo aqui, eu só não vou pôr, porque vai dar direitos autorais aqui no YouTube, por causa do áudio, certo? Que é proibido esse tipo de áudio. Mas olha o que que foi, por que que eles baniram? Proibimos o comércio, a venda, a promoção e o uso de certos bens regulamentados, bem como a apresentação ou promoção de atividades criminosas. Alguns conteúdos podem ser removidos se estiverem relacionados a atividades ou bens ilegais ou reglamentados na maior parte da região ou do mundo. Mesmo que as atividades ou bens em questão sejam legais na jurisdição da publicação, permitimos exceções para que conteúdos que agregue valor ao público como conteúdo educacional, físico, artístico e de interesse jornalístico. Olha só, né, aí se tu vê, aí o que que acontece? Né, entra o CapCut também, né, é um aplicativo, né, eu vou abrir o CapCut aqui, pra vocês verem, tá aqui, eu vou abrir. Aí o que que acontece? Tu chega aqui, tu vai pegar um vídeo, eu vou retomar aqui esse meu vídeo aqui, né. Ó, tá aqui, ó, foi esse vídeo. Certo? Se eu não me engano, foi esse vídeo aqui. Não, esse aqui não foi o vídeo. Dá pra tu entender, quando eu clico em exportar, aí tu bota aqui, já aparece o logo do TikTok ali, já dá pra entender que ele é vinculado ao TikTok, que não vai ter problema algum tu colocar, seja a música que tiver aqui, seja o que for. Agora me fala, tá, vou botar aqui, ó, sem marca d'água do, desse aplicativo. Então aí ele, automaticamente, ele faz com que você jogue direto para o TikTok e aparece a hashtag deles ali, conforme vocês estão vendo. Agora, no que que isso tem de atividades ilegais e mercadorias regulamentadas? Aí vamos para o outro vídeo. Vamos clicar no vídeo. Tá, ó. Olha o título. Gente, pelo amor de Deus, olha o título. Obrigado pelo seu amor, família. Aí diz aqui, ó, segurança de menores. Aí eu acho engraçado, quando tem umas certas pediguetes lá que ficam no TikTok mostrando o papado da bunda, mostrando quase as tetas de fora, eu acho engraçado que o TikTok, aí não fala nada. Aí não há segurança para menor nas tetas caindo para fora, na bunda de fora, nas partes íntimas apresentadas em roupa, né, transparente, né. Então isso aí não, não, isso aí pode, né. Funk pesadão, com música proibidão. Aí os caras colocam lá, pode pôr, porque tá pagando o TikTok daí, certo, né. Aí é uma promoção, né. Eu tava num vídeo aqui, analisando um vídeo aqui no TikTok. Passando os vídeos, a gente vai rolando, né. Aí chegou num vídeo lá que falava de, é, sobre o ato entre o homem e a mulher em cima da cama, que eu não vou falar aqui, porque a gente pode estar com criança assistindo, né. Aí a música falava não sei o que, que te pegava e que, né, vamos. Sabe o que eu tô falando, né. Então, meu, onde é que fica a política do TikTok entre essas músicas, essas coisas aradas? E tá lá, ó, no For You, mano. Tá no For You essas coisas. Aí eu digo pra você, onde é que nós vamos parar? Certo? Obrigado pelo seu amor, família. Eu tava declarando meu amor pra minha família. Né. Eu não coloquei ali, ó, ao vivo, que eu sei que não pode ao vivo botar criança. Mas eu botei a fotinha da minha filha, mano. Eu botei a fotinha da minha família. Entendeu? Então, quer dizer que se eu chegar aqui no TikTok, aqui, ó, eu vou vir aqui. Vamos procurar alguém aqui, vamos botar, é, vamos botar aqui, vamos supor. Família. Vamos botar aqui família. Vamos botar aqui família. Só família pra nós ver o que vai aparecer. Né. Ó, deixa eu botar aqui minha família. Minha família. Vamos ver o que vai filtrar. Ó, beleza. Ó, eu acho engraçado aqui, ó, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, lá no fundo, lá atrás do P.A. É uma menor. Já dá pra ver. Né. Tá aqui. Né. Não sei se envolve alguma coisa, né. Então, rapaziada, sempre vai ter criança no meio assim, ó, que não tá ao vivo, né. Mas que estão, é, como é que eu vou dizer pra vocês. Que estão ali vinculada com a foto, alguma coisa, né. Mas que não estão sendo expostas em vídeo ao vivo. Então, eu fico indignado, cara. Eu fico indignado. Porque aí o TikTok vem aqui e coloca, muitas das vezes, ó, a, 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 a speed passando, né. Coloca, aqui meus amigos, vou botar aqui no início aqui, né. Aí vem aqui, ó, ó. Não tem nada de mais, né. Mas tem umas coisas que passam aqui, ó. Entendeu? E vou falar pra você que É complicado Entendeu? Olha isso aqui, por que não proíbe isso aqui? Com as tetas caindo pra fora Né? Eu fiquei indignado, rapaziada Eu fiquei indignado porque A gente coloca sobre família, a gente coloca Sobre reflexão, né? Aí, aí o trem Não pode, né? Mas uma galera com a bunda rebolando aqui Pode, né? Entendeu? Eu acho uma desavença Entendeu? Eu acho uma desavença Porque É, fica inadmissível Fica complicado porque Você quer colocar suas coisas, tá aqui assim, ó Aí quer dizer o que? Alguns satanais do inferno vai lá na minha conta E clica lá E denuncia Sua conta se aperta a ser Restringida com base em Seu histórico de violações A próxima violação Poderá resultar na restrição do uso de alguns recursos Leia as diretrizes Eu não vou ficar aqui estendendo esse vídeo aqui pra vocês Entendeu? Conteúdo de segurança de menores Vamos botar aqui, ó Qualquer conteúdo incluindo animação ou mídia criada ou manipulada diretamente Que represente abuso, exploração ou perigo de menores, mano Vai se lascar, mano Vai se lascar, vai, vai cagar, vai Só vou até encerrar o vídeo aqui Tô indignado com isso aqui, tá bom? Fiquem com Deus aí Se inscreve no canal Compartilha Beleza? É nós todos juntos e misturados aí Valeu Se tu tá indivinado também Se você viu esse vídeo aqui Você também passa por isso Deixa no rodapé aí Faz o teu comentário aí Tá bom? Valeu